Beleza, homenagem a Lucas Bigas Lucas Bigas, tomador de banca Lucas Bigas, tomador de banca Lucas Bigas, tomador de banca Yeah, alright Yeah, every night Lucas, toma suas bolas farmacêuticas Sua boca fica mole, palavras gozadas Lucas B, inteligente e bonito Mas ninguém entende Nem as garotas não Ninguém entende o seu jeitão Lucas Bigas, tomador de banca Lucas Bigas, tomador de banca Lucas Bigas, tomador de banca Yeah, alright Yeah, every night Eu e Lucas somos amigos Há muito tempo Já tomei bancas com ele Tipo a Tony Me senti um astronauta na lua Mas não era a lua Não, não, não era a lua Apenas quadras distantes da minha rua E depois Lucas Vigas, tomador de panca Lucas Vigas, tomador de panca Lucas Vigas, tomador de panca Yeah, alright Yeah, every night Lucas fora entrenado numa clínica Os seus pais o colocaram num hospício Lucas Vigas, inteligente e bonito Mas ninguém entende Nem a medicina não Ninguém entende o seu jeitão Lucas Vigas, tomador de panca Lucas Vigas, tomador de panca Lucas Vigas, tomador de panca Yeah, alright Yeah, every night